Sabe, eu acho que se você acompanha esse canal, você provavelmente sabe que eu gosto muito de um gênio brasileiro chamado Terrível Man. Eu acho que o que ele faz na cena BR e desenvolvimento de games, mais ninguém faz. Eu fiz um vídeo falando de literalmente todos os jogos que ele já fez e pouco tempo depois, Sludgelife 2 foi anunciado. Meu hype tava há milhões e chegando perto do lançamento eu constantemente falava a respeito. Até que esse dia finalmente chegou. Nessa terça-feira, do dia 27, o jogo saiu. E se você não vai ver o vídeo inteiro já que é uma resposta, sim, vale a pena comprar. Tá maravilhoso. Agora vamos explicar o porquê. Aviso de spoiler de Sludgelife 1 e caso você não queira, pula pra essa parte aqui. Bem, se você jogou o primeiro, você sabe o que aconteceu. O Ghost pichou tudo naquela ilha e, cronicamente, explodiu ela inteira com uma bomba atômica. E as pessoas sobreviveram, surpreendentemente. Ao menos, grande parte dos Taggers sobreviveram. E aí o que rolou depois é que um coletivo de rap chamado Clixic Gang foi formado. O Ghost é o manager do Big Mud, o Big Mud rima, o Sad Boy produz. E talvez tenha alguém que eu esqueci, mas, enfim, é o Sad Boys do universo de Sludgelife. O Ghost, apesar de ser manager, ainda continua sendo um Tagger. Eles agora tão com a grana da boa. Tanto é que no primeiro jogo você acorda dentro de um container. E no segundo, dentro de uma banheira em um hotel. Então, convenhamos que o cara subiu de vida demais. E aproveitando que eu falei de onde ele acorda, deixa eu resumir o plot inicial. Basicamente, assim que você spawna, conversamos com esse cara aqui. E ele disse que o Big Mud simplesmente sumiu. Então, tá aí a nossa missão. Ou ao menos, uma delas. Sludgelife é muito mais que um jogo linear onde temos que cumprir um objetivo e acabou. Aqui a parte mais legal é a jornada, e não o destino. E como é essa jornada? É basicamente sair explorando o mapa inteiro, coletando itens que te ajudam muito na exploração. E, por sinal, tem todos os itens do primeiro jogo e alguns extras que eu gostei bastante da inclusão. Conversando com um monte de gente esquisita e engraçada, dando cigarro pra crianças, comendo um cogumelo azul que causa uma projeção astral seguida de um vômito. E, por último, mas não menos importante, pichar cem vezes. Isso é uma das coisas mais divertidas de se fazer no jogo. Além das pichações normais que estão espalhadas pelo mapa inteiro, quando atingimos um número específico de pichações, como 25 ou 50, um dos outros pichadores se interessa em fazer um combo com a gente, e saem umas pichações muito lindas disso. E papo reto, Terry. Eu acho que você vai tável nesse vídeo, considerando que você assistiu o outro que eu fiz, e, tipo, eu só queria falar que você manda muito bem nos grafites, de verdade. É muito maneiro como você consegue fazer um estilo único pra cada um dos taggers. Mas, ok, voltando pro vídeo. Os outros pichadores são maneiros demais. Alguns que estão no primeiro jogo voltam, como o Uzi, que, por sinal, tá preso, e eu vou deixar você descobrir porquê, mas... Hashtag FuiUzi, porque esse Goblin nunca errou. As gêmeas também estão de volta, separadas, mas de volta. Uma delas ainda picha e a outra você tem que descobrir. O Mosca também tá de volta com a música tema dele, com direito ao zum, zum, zum. E por último, e mais importante, os taggers mais legais de todos. Um OVNI, que é o cara mais maneiro do mundo, tipo, olha pra ele. Eu amo como, quando você vai conversar com ele, tem uma crítica social que ele faz sem pensar, dizendo que no planeta dele meio que não é permitido vandalizar e pichar, porque existe uma coisa chamada meio ambiente, e ele gosta muito que nesse mundo ele pode fazer esse tipo de coisa. Eu recomendo muito vocês conversarem com ele até o último pingo de diálogo. E por sinal, eu recomendo você fazer isso com todo mundo, na verdade. Principalmente porque se você fizer isso, os NPCs soltam muitas dicas sobre onde conseguir coisas. Mas enfim, onde eu tava mesmo? Ah, ok. A Slug é outra tagger bem maneira também, ela picha esses caramujos de banana que eram coletáveis no primeiro jogo, e dá pra perceber que ela é muito fã do Ghost, e eu acho isso muito fofo. O último tagger que eu quero falar sobre, o Pombo. Olha que gracinha esse Pombo, sério. Ele é muito wholesome, é super felizinho, e quando a gente faz um combo com ele, a felicidade dele vai a mil. É uma gracinha, e eu acho que a gente devia fazer um fã-clube só pra esse personagem. E de verdade, tem muito mais coisa que o Sludelife 1. Tem muito mais personagens, os diálogos deles estão muito mais engraçados que o primeiro, e eu também achei muito mais divertido explorar, e é bem maneiro o quanto esse jogo tenta ser mais ambicioso em todos os aspectos. Você tá andando em um lugar, e acha que o mundo acaba ali, mas aí quando você vê, percebe que tava só na caverna de Platão. E tem todo um mapa bem grande pra você explorar. A gameplay inteira que vocês estão vendo nesse vídeo foi gravada com o filtro VHS ativado, e eu recomendaria que você mantivesse ele ligado também enquanto for jogar, mas se ele te causa um desconforto, como dores de cabeça ou algo assim, você pode desativar ele nas opções. E eu joguei o jogo em inglês, por preferência pessoal, mas ele tá em português brasileiro também, caso seja da sua preferência. Afinal, a Devolver Digital sempre faz questão de traduzir os jogos, e um jogo de um brasileiro definitivamente não ia ser diferente. Devolver, muito obrigada por fazer o que a grande N nunca faria. Nada vi, nada vi, nada vi, nada vi, nada vi velho, nada vi velho, nada vi velho, olha só, nada vi velho. Nessa casa, amamos a Devolver Digital. O jogo tá custando 47 reais, mas você pode pegar um desconto nessa bundle aqui, se você já tem o Sludge Life 1, coisa que eu não fiz por sinal, por ansiedade, só depois que eu comprei eu vi que tinha isso, mas não tem problema, eu quero dar dinheiro pro Terry e pro Dozioni. E eu consegui platinar o jogo em 4 horas. Eu pesquisei algumas coisas depois do que eu zerei, mas se você não pesquisar nada, provavelmente vai demorar muito mais que 4 horas pra finalizar tudo. E ah, por favor, não se sinta mal por pesquisar as coisas, tá? Eu tô vendo que tá surgindo uma onda de vídeos onde youtubers falam que pesquisar coisas do jogo tá estragando a forma como você joga videogame, mas pelo amor de Deus, a arte é algo extremamente subjetivo e cada um experiencia da forma que achar melhor. Nem todo mundo gosta de ficar 4 horas andando em círculo sem fazer progresso nenhum. Se você gosta de fazer as coisas por conta própria, as cegas, tudo bem, mas não seja um babaca elitista que fica forçando seu jeito de jogar em todo mundo e desmerecendo quem pesquisa os jogos. Mas tá, aproveitando que eu falei a palavra babaca, a polícia tá de volta aqui. Ela tem uma delegacia e é claro que tem gente protestando fora dela, como deveria ser. Diversas vezes o jogo fala all clubs are bastards e não tem como discordar disso. Mesmo se seu pai for policial, você tem que concordar que a polícia tem muito a evoluir contra preconceito, principalmente com a classe baixa e os negros. E eu fico muito feliz de ver jogos atuais que criticam isso. Não só ele critica isso, mas também aborda uma questão muito bacana de se vender pro capitalismo, que é abordada principalmente pelos gêmeos. Eu acho que falar mais do que isso vai ser um spoiler que eu realmente não queria dar pra você poder experienciar por conta própria. E as diversas coisas engraçadas que pessoas aleatórias falam quando você conversa com ela, ou até mesmo a competição de fumar cigarro que tá sendo transmitida na televisão, esse universo é simplesmente fantástico. Talvez você esteja achando que 46 reais pra 4 horas não vale a pena, mas julgar se um jogo é bom ou não pela quantidade de horas que demora pra zerar é bem nada a ver. Porque se for assim, só vale a pena jogar RPG de turno. Ou melhor, baixa Override 2 ou League of Legends, que aí você vai poder jogar por horas infinitas e não vai precisar pagar nada. Olha aí que oferta boa. O que eu tô tentando dizer é que sim, eu acho que vale muito a pena comprar esse jogo, até mesmo full price. Tem uma demo que é um prequel, inclusive, então eu recomendaria você jogar ela. Mesmo se você já comprou o jogo, porque é algo stand-alone, não só uma parte do jogo. Muito obrigado a Dozioni e Terry por ter feito um dos jogos mais insanos que eu joguei esse ano, se não o mais insano. Fume um com o SIG, Mastigue cogumelos que você encontrar por aí, Pichimuros e Cometa Vandalismo. Free Uzi, Clixic Gang for Life, Deus abençoe a Devolver Digital. Pichimuros e Cometa Vandalismo. Pichimuros e Cometa Vandalismo.